Dois detidos por assalto. Um veículo, um HB20 da cor branca, foi tomado de assalto no sábado à tarde, depois que a vítima chegava em casa no Jardim Porto Seguro. Os dois envolvidos foram presos pela polícia militar. É o Fernando José da Silva, 18 anos, recém-completados, e o Cleiton Balbino da Silva, 19 anos, detidos e encaminhados à Delegacia Central pelos soldados o Bressan e também o Biratã. Uma pistolinha de pressão, não parece uma coisa de verdade, meu filho? Mas o cara saca um negócio desse na minha frente, meu amigo. Eu vou parar na semana que vem. Eu corro três dias também. Ah, mas não tenho a menor dúvida. Exatamente. E aí, a arma apreendida, uma pistola de pressão, o HB20 entregue à proprietária que esteve também na Delegacia Central registrando o boletim e fazendo o seu devido reconhecimento.